E aí, velho, qual que foi a vida dessa noite, você não ia entrar pro clima, rapaz, sabe o que sou eu? Ótimo, vai levar o bagulho, é isso, rapaz? Peraí, peraí Calma, 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 rapaziada, antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram, demorou, rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão, marcha! Marcha e boa, rapaziada, mais um diazão aqui na favela, dá uma atenção, mano, o bagulho choveu, água descendo, mano, mó dó dos moradores, o bagulho foi chuva, sério, louco, cinco dias de pancada de chuva, o bagulho foi mil graus Só que é o seguinte, vou ali, descer na biqueira, colocamos logo o chinês pra vender pra nós, rapaz, tá ligado, o bagulho é como? Esqueça, marquei com os moleque pra tá encostando lá, mano, chinês vende bem lá no Braz, lá no Brazão Falou, ai, Tico, o bagulho é o seguinte, quero ser do crime, papo, um, falou, então o bagulho é o seguinte, chinês, vai ter que bater a meta pra nós na biqueira Então, botando o bichão lá, o bichão tá vendendo, certo? Vamos descer aqui, tem que descer na mãe aqui pra não se machucar, tá ligado? Aí, ó, pronto, adeus, parceiro Boa, boa, rapaziada, forte abraço E aí, LT, tá suave, meu parceiro? Suave, né, parceiro? E aí, o chinesão lá, tá desenrolando lá na venda, parceiro? Tá embaixo lá, tá suave lá, meu bigode O bichão vende muito, parceiro Vende, vende, o bichão tá vendendo O bichão só fica 30, 30, 30, 20, 20, 20 O bichão é doidão, parceiro Vamos lá, pro moção, 2 por 5, hein, tá pro moção O bichão é doidão, parceiro Ó, vai bater a meta O bichão vai bater a meta do GG E do cabelinho, parceiro, você vai ver Não vai nada, biquinho, tá, é nóis Ah, tá ligado, mas o bagulho é o seguinte, família Vamos descer lá pra ver qual que é a fita desse chinês aí, mano Vambora, vambora, vambora Deixa eu montar na M200 aqui Ninguém quer descer comigo aí, vamo aí, parceiro Vamo aí no bagulho E a quebrada, meu mano? O chão menorzinho arrastando o bagulho Fala, parceiro Quer trocar as ideias? Não, parceiro, faz o seguinte Dá uma segurada aí que nós vamos descer ali, nós já trocamos as ideias, parceiro Vamo lá, vamo lá, parceiro Sobe aí, sobe aí, parceiro Monta aí, cuzão Aê, parceiro, deixa eu falar um bagulho pra você Aquilo na mão dele lá era uma peça, cuzão? Parece que era, meu mano Pensei que era logo um pedaço de ferro Depois nós vamos achar logo o bigode Será que ele é brinquedo, não, mano? Não dá uma armada na parada aí Ah, não sei, parceiro Vamo dando uma armada aí na favela Qual que é a fita? Tá achando que tem o mesmo... Tá ligado, parceiro Mesmo conceito que não é na quebrada Vamo descer pra cá Cê é louco, parceiro Primeiro pra quem é, né, meu mano? Não é não, parceiro Fala, fio Aquele jeito Minha M200 Passa na água, não, parceiro Segura Nossa, ajuda a puxar Ajuda a puxar Ajuda a puxar Nossa, puxa o bagulho aí, rapaziada Chuveu demais, parça Não sabia que o bagulho tava inundado, parceiro Nossa, que desacerto, hein, rapa Puxa o bagulho, família Puxa o bagulho, tio Nossa, família Que desacerto, mano Puxou os bagulho aí, família? Puxei, puxei Correnteza tá me levando, bicho Cê é louco A água tá forte, parça É chuva, mano Nossa Dá atenção nas motos aí, cabelinho Vamo lá, NT Vamo lá ver os bagulhos Olha o do saio aqui Tô vendo, tô vendo O bagulho tá mil graus, cuzão Vamo embora, vamo embora Nossa, que desacerto, parça Nossa Pagou de louco, mano Nossa, mó chuva Deixa as motocas aí, parceiro Chuveu muito lá no seu barraco também, NT, ou não? Chuveu, parça Chuveu lá no... O bagulho foi mil graus Olha o chinês, olha o chinês Daqui a pouco ele tá falando Trinta, trinta Olha o bichão aí, ó Ei, chinês, maluco Boa, chinês Forte abraço, parceiro Olha o bichão Olha o chinês, chinês, velho Só na venda, pio Pés da bichinisa Chão, velho, tarado Trinta, clica Quarenta, trinta Trinta, trinta, dois, chinês Fala, é rico Não tem garantia Não tem garantia Não tem garantia Tá aqui, menor Esse menor tá passando aqui só na hora Desce aí, desce aí, menor Vem, próximo, próximo Dois por cinquenta Dois por cinquenta, uma trinta Aí, China, peraí, China Já bateu quanto hoje aqui, meu parceiro Já fiz cinco mil reais hoje, Tico Rapaz, você tá mostrando, hein, China Você é responsa, parceiro Tá ligado, é isso, então Vou encostar e trocar as ideias com a rapaziada É nóis, velho É nóis, Tico Não tem garantia Vambora Aê, parceiro Boa, parceiro Chega aí, chega aí pra nós trocar as ideias aqui Chega aí, todo mundo aí Chega aí, chega aí, chega aí Vamos subir aqui na minha goma aqui, ó Acelera aí o passo, tio Ó, menor Calma aí, você já chegou hoje Pra sentar na janela, xará É, tio Chega aí, ó Eu também, parceiro Chega devagar aí, entendeu, menor Tenta aí, parceiro Você não é o crime? Tá aí pagando de pá pra nós Ó, cadê, menor? Ah, você tá daí da foto, parceiro Ó, calmou, menor Qual que é o seu vulgo aí, menor? Na quebrada Vulgo aí, João, é Bob, parceiro Ah, então, parceiro Fala com você aqui, ó Bob molezinho, se for O Bob molezinho aí, parceiro Você tá me tirando aí na vida Oxi, menorzinho Calma, calma, menor Calma, calma Calma, parceiro O bagulho é o seguinte, menor Fala com o velho ela, tio Ó, o bagulho é o seguinte O que você tem pra falar com nós, hein? Você falou que ia trocar as ideias Rapaz, rapaz, rapaz Eu revoltei aí, João Com meus pessoal lá Quero entrar aí pro crime, João Se quiser, nós vamos roubar logo agora De uma moto aí Vai caminhar aí, cara Ó, aí, parceiro Tem que dar uma segurada, tio O bagulho é o seguinte O que foi aquilo lá Que você sacou lá em cima, lá, parça? Que eu, parceiro Esse três oitão aí, menor De quem que é esse bagulho, tio? É meu, tio Rapaz, vamos falar um bagulho pra você, menor Não vai te dar uma oportunidade aí, certo? Mas o bagulho é o seguinte Não é pra ficar sacando esse bagulho No meio da favela, não, parça Vai arrastar nós, entendeu, parceiro? Tem que dar uma segurada também, parça Não vai te dar uma oportunidade, tá? Quero se divulgue, entendeu, menor? Entendeu, menor? Você tá muito pra frente aí, velho Não, calma, calma Não, calma, calma É, tava tendo em frente aí, rapaz Sabe quem que sou eu? Você não conhece na parada, xará, vai Calma aí, menor Vamos te pegar pelas cuecas Pedurar você rapidinho, xará, ô Tem que dar uma segurada, menor Se não, desse jeito Não vai dar pra você dar uma oportunidade Querendo passar por cima de nós, parceiro É que pegada aí, tio Será que querendo passar por cima de nós, parça? Aí não dá, né, cuzão O bagulho tem que saber chegar e sair, certo, manor? É, tá ligado Mas qual que é a fita? Sente que quebrada Eu não vou te dar um jeito, menor Aí você tava fora uns dias Eu tava na Bahia, morando com a vó Rapaz Então é isso mesmo, menor Então fazer o seguinte Você quer buscar um foguete? Então vai eu e o C Pra ver se você é isso mesmo Tem 11 anos, parceiro Tem quantos anos? 11 anos? 11 anos já com uns asbiscos na perna No braço Olha o bichão aí E na fralda não saiu ainda Já se você vai ser bem, parceiro Ah, pode, pai Então seu vulgo, então é Bob Certo, vagabundo? Bob molezinho Certo Ó, eu acho que eu já te trombei na quebrada já Cusão, uns dias atrás aí Agora eu falo o bobo pra você Vamos fazer o seguinte, ó 6 horas da tarde, parceiro Você sabe onde é meu barraco lá? O KG dos Drac lá, conhece? Olha lá Então faz o seguinte 6 horas da tarde você passa lá Que não vai com sua motoca Motoca é bom? De pinada? Sem placa? Nada? É minha, tio Tá isso mesmo 6 horas da tarde você passa lá Viu, menor? Pra nós ir nessa fita Isso aí, seu mal Fala pra você Guarda esse bagulho na cintura aí Não fica ramelando na favela não, parceiro Tá contando isso aí não, truto Entendeu? Entendeu, safado? De qualquer fita você liga nós daqui, parceiro Aê, parceiro Dá uma segurada Vai lá, vai lá Vai lá, menor É um banho de piscina Ai, que doidão Ó, se liga A gente tá bagacena A bicha tá cheia, meu parceiro Pera aí Eita Deixa eu falar um bagulho pra você Menosei emocionado Olha lá Ó, o Fábio é com uma cortadilha na favela Aê, menor Vai cair no cacete, hein Olha aí, mano Vai ter que dar um cacete nesse menor, viu, parceiro Só que eu sei que vou dar uma oportunidade Pra esse menor aí, mano Mas se ele ficar emocionado assim Não vai dar, né, parceiro Não, não vai, né Primeiro que a mãe dele descolar, tá ligado Vai cair pra cima de nós, né Então, tá ligado Mas você revoltou Tá empinando na quebrada, ó lá Olha, mano Olha, mano Vamos lá, tem que precar Mas é isso Vamos comer lá Ficar de boa Tá ligado Vambora Aê, família Tô esperando o menor aqui Mal bichão, mano Até agora nada, par Finalzinho de tarde É ver um louco aí, ó O barulho Deve ser ele, mano Olha ele aí, ó Olha lá, lá Bora, fio Bora, bora, bora Tô descendo aí, fio Calma, fio Calma Mano, o menor tá tudo atrasado Olha, mano Acelerando os outros Calma, o menor Dá uma segurada na emoção aí, tio Vambora Vambora Cadê a peça? Tá isso mesmo Vambora Mas vai devagar no bagulho aí, já Senão vai tomar lá Alguns petelos aqui na cabeça Olha aí, olha Olha aí, moleque Qual que é a fita, tio? Vai só batendo aí, perfeito Controla o bagulho direito, xará Vai devagar no bagulho, tio Olha aí, peraí, peraí, menor Dá uma segurada Deixa eu falar o bagulho pra você Calma, fio Fala Deixa eu falar o bagulho Não, vai na onde? Você sabe o lugar que vai lá? Já é tudo É isso mesmo, menor Mete marcha no bagulho É isso, vambora, então Vambora Só que você quer que eu dou a voz Você vai dar a voz Pilotar um trator e um cavalo Então demorou então, menor Quero ver se você é de disposição mesmo, tio Olha, mano Bichão toca, rapaz Tem que tocar bem, mano Ó, ó, ó Ó, menor Vai virar, tio Vou te dar logo o petelé aqui na cabeça, tio Vai, deixa eu me marcar Pra você ver, parceiro Não, não Você tá emocionado, tio Ela querendo ser mais que nós já, tio Chegou agora, parceiro Calma, fio Bora ver aqui, tio Vamos ver Se os caras tá aí Calma, menor Olha, olha, olha Um casal aí, parça Deixa eles sair Deixa eles sair pra frente Fica emocionado, não, tio Você que tá emocionado Olha lá, chamou no lugar Vai, vai, já perdeu Vai, tio Bota, bota, parceiro Encontra o bagulho, tio Encontra o bagulho Encontra o bagulho Nó vai levar, tio Nó vai levar o bagulho Deixa o seu lugar, rapaz Peraí, peraí Deixa o seu lugar, rapaz Deixa o seu lugar, rapaz Vai, parceiro Tomou Vai, vai, tio Sai andando Sai andando, tio Sai andando, tio Vambora, menor Vambora, menor Vambora, menor Nossa, mano Você conhece aquela mulher lá, menor? Não vê isso, não Você nunca vem ver Vamos tocar o bagulho No mato ali, parceiro Vambora Nossa, mano Que desacerto menor Doidão, mano Mandou pra reta do cara E aí, menor Você tá conseguindo usar É mesmo, hein, Zica É isso mesmo, tio Que menor Louco, rapaziada Vou pra entender Nossa, mano Vamos encostar ali, parceiro Vamos tocar numa mata Diferente ali, parceiro Acompanha Nossa Aqui tá forte demais na vista, parceiro Chega tá lagando a mente Vambora Nossa, parceiro Que bagulho louco Menor Mano, menor É neurose mesmo, hein, família Só que eu tenho que passar a visão pra ele, mano Ele tá muito emocionado Querendo ser mais que nós aí, tio De jeito que ele vai acabar logo tomando um pau Tá ligado Passar as ideias certinhas pra ele aí Eita, espera aí, parceiro É, parceiro Calma, ó Tu tá muito emocionado, tio Vai ficar moscando aí com a parada, tio Ô Vambora Esse menor tá pra frente, rapaziada Não vai ter comando Dá um salve nele se ele quiser continuar com o norte Costa, menor Costa Vou tocar o bagulho pra cá, parceiro E aí Você manja mexer pra ver se tem rastreador também ou não? Não Não manja não, menor Não Ê, parceiro Vou te ensinar agora, menor Desce aí do bagulho aí, tio Dá atenção na nave Já vai olhando aqui, menor Ó, vai tirando essas carenagem aqui, ó Certo? Hã E vai dar uma dando uma olhada Você é polícia, parceiro? Tá encostando na parada? Eu não, sei louco Não, não Ali, ali, ali Em cima ali, helicóptero ali, fio Oxi, mano Qual que é a fita, velho? Dá uma olhada, rapaziada Será que é a polícia, parceiro? Mas é isso, menor Vamos fazer o seguinte Manda pra reta Manda pra reta Manda não, manda não Manda não Vamos chamar atenção não, parceiro Relaxa, o cara passou Cadê o C? Aqui Fazer o seguinte, menor Ó, vamos ver aí Se você merece uma oportunidade Com nós, entendeu? Agora eu vou falar com os caras Se os caras falarem que você merece É isso, entendeu, parceiro? Mas o bagulho é o seguinte Tem uma segurada, parceiro Os caras aquela hora lá Não entenderam legal, não Entendeu, parceiro? Eu sei que você tá na emoção aí Pra querer entrar pro bagulho Mas tem que chegar daquele jeito, menor Certo? O mesmo, entendeu? Então é isso mesmo Então é, ó É macho Vamos chamar os moleques aí Pra nós achar o rastreador isso aqui, fio Vambora Tchau